Hoje eu vi esse amor que eu perdi e acabou sem querer Renasceu na vontade de ser teu É tão linda, gostosa e muito charmosa Eu gosto, ai eu gosto Na vontade do peito daqueles momentos Valor, ai valor Sinto falta dela, namorar com ela E dos beijos com calor que ela dava por amor Sinto falta dela, namorar com ela Nunca matifique pra mim uma namorada assim Hoje eu vi esse amor que eu perdi e acabou sem querer Renasceu na vontade de ser teu É tão linda, gostosa e muito charmosa Eu gosto, ai eu gosto A vontade do peito daqueles momentos E dos beijos com calor que ela dava por amor Sinto falta dela, amor E dos beijos com calor que ela dava por amor Sinto falta dela, namorar com ela E dos beijos com calor que ela dava por amor Sinto falta dela, namorar com ela Sinto falta dela, namorar com ela